Música Eu sou aqui com a máquina Heavey, né? É 225, dá bom, né? Ela não está ligando, dá para você ver Ela não liga nada, né? Então, como nós vamos proceder? Para a gente saber que é o cabo, nós vamos ficar medindo muita continuidade Então nós vamos começar a medir a tensão Então você vai vir aqui na entrada, ó Porque os dois aqui de baixo São que vem do cabo de força Os dois aqui de cima já estão mandando para a placa Então você vai vir aqui em cima, ó Você vai constar lá que não tem nada, tá vendo? Aí nós vamos ligar Ó, tá vendo? Chegou a tensão Agora eu vou desligar Eu tenho um plástico aqui, ó Desligou Então eu liguei Dei tensão, mas não deu nada, tá vendo? Beleza Então vamos ver aqui Aí nós vamos vir aonde? Aqui Então nós vamos vir aqui, ó Né? Que aqui é da entrada aqui do neutro Né? Então eu vou pôr aqui, ó E esse vermelho Aqui, ó Que os dois aqui estão vindo Aqui, ó Esses dois aqui estão vindo Da de lá Esse vermelho aqui, como você vê É o GND Então ele já joga no vermelho ali Então eu vou aterrar aqui E vou jogar Ver aqui Se já está descendo tensão Tá lá Tá lá, ó Vendo lá Tá chegando tensão lá, ó Ó Eu vou ligar aqui para vocês verem, ó Ó Então O que que está acontecendo? Esse cabo vermelho Joga ali embaixo Então Aqui, ó Chegando aqui, ó Certo? Está chegando essa tensão aqui Então se está chegando a tensão aqui Eu vou ver se essa ponte Está funcionando Então não adianta vir cá Tirando Tirar essa ponte para fora Para mexer, não Eu posso já começar a vir aqui Pode Procurar alimentação Em alguns desses circuitos Né? Vim para mim procurar No circuito Antes de mexer em qualquer coisa Eu vou desconectar Principalmente o cabo Que está subindo aqui, ó Que está descendo aqui Quer dizer Entendeu? Para dar o retorno Então quer dizer Eu vou tirar aqui Para mim Vê O que que acontece? Eu tirei Até amou Porque o capacitor está Acionado Então eu tirei aqui Ó Deu um sinal de vida Então deu um sinal de vida Opa Estamos no caminho certo Entendeu? E se não tivesse dado aqui Por que que eu falo aqui? Eu tirei os 24 volts Está vendo aqui, ó Nós temos os 4 24 volts aqui Que tem esse transito grande Com esse transformador chaveador Então como eu estou falando Está falando aqui Esse transito maior aqui É o chaveador Está vendo? Esse grande aqui O chaveador desse transformador Esse transformador No caso dessa máquina Ele gera os 24 volts Para sair aqui Para alimentar essa plaquinha Para alimentar Esses relês Para alimentar Também A ventoinha Tá? Para alimentar a ventoinha Então quando esse 24 Ele aciona Aí que a máquina vai ligar E às vezes Muitas das vezes O problema É nesse estágio aqui No estágio Do 24 volts Aqui também Esse transformadorzinho Aqui, ó Esse transformador É o regulador Da corrente Né? Então você pode encontrar Eles assim Aqui tem uma placa aqui Não é da máquina Não, mas você pode encontrar Ele assim Está vendo? Em algumas más Você vai ver Ele dessa forma E aqui ele também Ele faz o controle ali Da Na operagem Então Depois que sai Desse transformador 24 volts Se esse aqui Está vendo? Costuma ser de 12 volts A alimentação Desse atmosfete Aquele atmosfete Que vai mandar o pulso Para o transformador Para armar Para disparar As LGBTs Então Chega a atenção neles também Tem que chegar a atenção Neles Está me entendendo? No dreno deles Né? Então vem Todos dessa tensão Desse transformador De 24 volts Se muitas das vezes A pessoa não tem Esse 24 volts Essas elétricas Não vão acionar Então geralmente Quando você pegar Uma máquina Que ela não está ligando Né? Eu costumo fazer assim Da primeira coisa Que eu começo a medir Aonde eu começo a medir Primeiro eu vejo Que está entrando tensão O rei Que está seguindo tensão Mas eu vejo Que ela não está disparando Eu vou aqui Nessa Nessa fonte É um dos macetes Então vem nessa fonte E descubra Que aqui Porque é aqui Que vai sair a tensão Para todos os componentes Que nessa placa Que controle Está entendendo? Nessa plaquinha aqui Então vem tudo Daqui Tá ok? Então Essa primeira Primeira aula Dessa fonte Aqui Mais ou menos Dessa fonte Vou passar para outra Vou mostrar também Num segmento Para mostrar para vocês Que nós vamos estudar Principalmente Essa parte Da fonte De 24 volts Ok? Então como eu estava Explicando aqui Ó Então aqui é a fonte Fonte De alimentação Né? Deixa eu ligar aqui Aqui é a fonte de alimentação Aqui é a fonte de alimentação Né? Mas aqui ó Vou mostrar para vocês aqui Entra aqui Da porta da chave Entra aqui Tá vendo? Nós temos aqui Os dois relês Né? Todos os dois aqui Relês são de 24 volts Né? Nós temos aqui O registor de pré-carga Né? Ele é o registor De temperatura Né? Nós temos então Como eu estava explicando Nós temos aqui Essa fonte Como eu falei Que ela estava aqui Na placa Também da 24 volts Esse 24 volts É gerado Né? Através do Chaveador Que eu não falei Para vocês Nós temos Regulador de tensão E também Como eu falei Para vocês Manda para os Para os Mosfets Né? Aqui ó Debaixo dessa massa Aqui ó Vamos ver Que dá para vocês verem Tá vendo aqui ó Vai dessa massa Um pedacinho aqui ó Ó Essa escurinha aqui Isso aqui é um PWM Para fazer o pulso Para o chaveador Para o chaveador Para o chaveador Para o chavear o transformador Para o chaveador Para mandar os 24 volts Né? Como eu mostrei aqui no Zé Lé O Zé Lé são alimentados 24 volts Também a ventoinha Com 24 volts Nós temos aqui Nós temos aqui Esses Mosfets Né? Que vai fazer o pulso Do transformador de pulso Aqui ó Eles são o chaveador Desse transformador de pulso Esse transformador de pulso Vai mandar um pulso Né? Para as LGBTs LGBTs Né? Tem duas LGBTs Aqui E duas LGBTs Aqui Né? São duas LGBTs São quatro LGBTs Aqui Essa plaquinha Você está vendo aqui ó Tem os diodos Né? E também Tem os resistores Que as vezes Eles podem alterar Quantas vezes Quando entra em curto Aqui ó Eles podem alterar Então não é só trocar As vezes a pessoa Só vê que em curto Só troca ele Mas nós temos aqui também Trabalhando dois resistores Ó Uma com uma O outro com o outro Como daqui também Da igual forma Um com o outro Entendeu? E aqui de baixo Aqui também Dessa fita Tem o outro aqui também Para trabalhar com Uma outra Então a gente tem que Quando a gente encontra Um LGBT Então um MOSFET em curto Nós temos que olhar Né? Esses resistores Esses diodos Aqui tá vendo ó Ó Tá vendo os diodos aqui Que vai trabalhar Trabalha com ela também ó Ó Com os MOSFET Aqui a mesma coisa também Nós temos os diodos também Né? Com essa aqui Com essa E temos diodos aqui E também com essa aqui também Né? Mas aqui tá vendo? Esses componentes Que vocês tem que ver Então manda o pulso pra cá Né? O pulso Manda pros MOSFET Os MOSFET Manda Pulsos rapazes Aí manda pro transformador Né? Aqui tem um transformador Aqui De alta frequência Que fica Né? Aqui dentro Né? Não dá pra mostrar ele aqui agora Aí manda Aí manda Os diodos De saída aqui Tá vendo? Aqui nós temos É manda pro chaveador aqui O transistor chaveador Pra chavear Esse transformador Esse transformador chope Né? Cria Uma tensão Para alimentar Esses MOSFET Mas não tá Diz MOSFET Esse MOSFET Né? Chaveia Esse transformador de pulso Você tá vendo aqui? Tá saindo aqui Ó Chaveia esse transformador de pulso Esse transformador de pulso Né? Manda O pulso Pulsos MOSFET Os MOSFET Chaveia O transformador O transformador Manda Que né? Que eu falei com vocês Ele Cria um campo magnético Cria uma tensão no secundário Né? Essa tensão Passa pelos Os diodos retificadores Né? Da saída Que tem Quando ele tem Três aqui Como aqui também Tem três aqui Entendeu? Manda 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 Pra eles Passa pela sua bobina aqui A bobina de saída Entendeu? Tem aqui também O fio de realimentação Né? Vai realimentar Aqui A placa Né? Então Como você vê que Você acompanhando Não fica difícil de você entender Né? Então você vai ver sempre O chaveador O chaveador desse transformador O chaveador desse transformador O chaveador desse transformador Então todos os Transformadores que tem aqui Eles tem a chave Entendeu? Eles não deixam de ter chave Esse é a chave desse Esse é a chave desse Esse é a chave desse Entendeu? E esse aqui É a chave desse Né? Pode sair Aqui Como ele é de alta frequência Transformador de alta frequência Tomar de baixa tensão Que eu já expliquei em outros vídeos Pra sair aqui Tá vendo? Aqui é a bobina Então vai sair aqui Uma tensão aqui Né? É como eu tenho explicado Em outro vídeo No primário dele 300 350 volts Na saída Dependendo da máquina 80 75 Vai depender muito Da máquina Da tensão Mas aqui 300 350 Com uma corrente baixa Aqui já sai Uma tensão baixa Com uma corrente alta Né? Pra ver A soldagem Então Isso daqui É pra vocês Entender Então Em outros cursos Nós vamos mostrar pra vocês Em outras máquinas O mesmo procedimento Né? Mas aqui Algumas coisas diferentes Pra vocês começarem A familiarizar Com o aparelho Né? Aí vocês Tendo conhecimento Como funciona Como funciona Aí depois Nós vamos mostrar também Como pedir atenção E as peças Tá ok? Agradeço a todos vocês